Acompanhei o vereador Paixão em nome de toda a Câmara Municipal e levamos um documento aprovado por unanimidade nesta casa para que o comandante da Polícia Militar e o seu Estado Maior pudesse analisar e verificar a necessidade deste adiamento da programação que estava elaborada pelo comando da Polícia Militar, a fim de que a gente possa também colaborar para a solução destes problemas. Qualquer despeito só depois da audiência pública? Eu espero que o comandante da Polícia Militar se entenda que o pedido agora em nome dos representantes da população de Teresina não estamos pedindo uma suspensão e que ele não faça a operação, mas estamos pedindo um adiamento até que esta casa possa também dar a sua contribuição na busca da solução dos problemas de ocupação no município de Teresina.